Música 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 Não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não dá, se se nascer não dá Até que nada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não dá, se se nascer não dá Até que nada boa é difícil de encontrar A aveia porque tava aqui, quando eu estou em poder E o beijo que é do mar da introdução Comeu, eu vejo onde eu que tao Belokte com medo e sobreviver Mas ne a roupa estava aqui, quando eu estou em poder E o beijo que é do mar da introdução Comeu, eu vejo onde eu que tao Com a cruz em poder Doametre com medo e sobreviver Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra flotar Se flotar não dá, se se nascer não dá A tempinha da poupa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra flotar Se flotar não dá, se se nascer não dá A tempinha da poupa é difícil de encontrar Cadê o que tava aqui? Onde estão o poder? E o mês que é do mar? Onde estão o poder? E o verde onde é que está? Onde estão o poder? Mexe com ele e sobreviver Onde estão o poder? Nem o Chico Mendes sobreviveu Mas às vezes devemos não ter Podemos fazer com que muitos recursos naturais Sejam produtivos para a gente Para nossa família e nossa comunidade Vamos conhecer Duas famílias que vivem no semiárido E seu segmento de convivência Esta é a Dona Rosa Que sempre acorda com o cantar dos braços Já agradece a Padreira Nossa Senhora da Saúde A noite tem que abrir o som E os ovos de galinha carinha de seu quintal É que faz a queda do seu marido E o Santiago Que logo em seguida acorda E desculpe o café da manhã fresquinho Para aumentar tanto o serviço em sua hora Quando o Santiago já está saindo para a sua hora É sinal do meu café da famílias Come para a mesa Se a Aninha não confunde as fresquinhas E come para a escola A professora Neves ensina todos os dias Os filhos de Dona Rosa se mantinam Além do necessário para a formação das crianças A professora trabalha projetos que ajudam a melhorar a qualidade de vida das crianças e de suas famílias Bom dia Bom, Cris Hoje nós vamos iniciar o Projeto Agu Que ano passado nós trabalhamos E vocês até colocarem prática em casa com os pais de vocês, lembram? Sim, professora, sim Meu pai até hoje trabalha com as notas deles Sempre utilizando artigos de preservação no ambiente Que aprendemos ano passado aqui na escola Verdade, professora E desde então nunca nos falta alimento em casa Sempre temos estudos de 2, 3, 15, sem a batosta Muito bem, crianças Fico feliz que vocês levam para casa tudo o que aprendem aqui e colocam em prática Pois muito bem Nosso tempo está acabando Mas amanhã a gente continua falando sobre o Programa Green E como a gente pode aproveitar mais nos comentários Um recurso bem simples Até apoiar a criança As crianças sempre participam das aulas E quando chegam em casa Contam para os pais o que aprenderam na escola Certo dia, uma nova família mudou-se para a vida Onde a família de senhor tinha amor Dona Green e senhor Chiquinho Eram muito lindos Que estavam surgindo de uma estiagem Em uma outra região do Paru Os filhos sem o Chiquinho de Rio de Janeiro Eram tímidos E nunca frequentaram a escola Sem o Chiquinho, com o coração partido Perdiu o filho mais velho Tadeu Pai e as rostas de mesmos E foi um galinho Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Oh, aquela mulher ali Tão triste, né? É mesmo ontem É mesmo ontem Vai lá e dê duas lindas aos meus vizinhos E leva-se para o meu povo Chega dentro da queira Que acabei de poder Dona Rosa Chega até a frente da tapé Bate palma E logo Dona Rio O filho que envergonhava Foi atendendo Brússia resolveu duas lindas à senhora Aos prancos Dona Rita da sua vizinha Que sem entender perguntou O que for, minha senhora Pelo amor de Deus A senhora tá passando mal Chega, Tião Corre Tião corre E junto chega seu Chiquinho Que havia saído Para procurar emprego E seus filhos Também vem chegando as crianças Que estavam na escola Todos os espantados Perguntam o que houve O que aconteceu Seu Chiquinho Abraça Dona Rita E conta para todos A sua situação Nós estamos fugindo da seca E vamos procurar uma vida melhor Na cidade grande Nossa terra não dá nada Tudo que eu plantei A seca acabou Não temos nem comida Desculpe, minha senhora Não tive a intenção De assustar Dona Faz tempo de comer Tanto que eu vim assim junto Perdoe minha mãe Perdemos também Nosso barco E nossas galinhas Antes que a gente Acabasse com ele Resolvemos partir Para uma cidade grande Aqui estamos de passagem Pornos semelhados A seca acabou com tudo E esse menino É isso tudo não? Acabou, cara está Não Meus filhos nunca foram Na escola Eu logo vi Pois é por isso Por isso quem? Se eles conhecessem o programa Agrinho Olha meu senhor Pense É meu filho As crianças Aprenderam na escola E junto Nós construímos Um sistema Que em tempos de chuva Não se guarda água E está utilizando Em todo o período Seca Com sabedoria Mantendo o hospital Sempre produtivo É isso tudo Que eu adoro Asso Número 6 Pois o Número É decidido A minha honra De vocês Até só mais noite A diretor É bem boazinha Mas sempre tem Com licença Eu e o Tião Vamos nos ajudar A construir um sistema Para vocês E também A começar A sua plantação Vem! 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 Diffun Não sei como posso agradecer a vocês Nossa vida melhorou muito Com as tecnologias simples Com essa tecnologia simples No meio dos Tardão Vem! Água é um v были precioso That you always! Temos aprendido a usar e reutilizar. Agora que aprendi a lição, desperdiçá-la nunca mais. Papai e mamãe, fomos felizes em continuar vindo aqui e não saí para as cidades maiores. Aqui é o nosso lugar e estou feliz aqui. É para você aprender a conviver com mais possibilidades e com a diversidade na natureza. Pensar no CNA é de uma vontade. E não como prejuízo. Para o desenvolvimento econômico e social da região. Viver bem em CNA é possível! Receba as palmas da comunidade da escola. Deixando o CNA é uma transição. Obrigado.